Seguindo pessoal, você foi o Pudu e hoje eu achei a lua do Fabnante Fred novo no Pop Playtime, galera Mas calma antes disso, deixa o like, se inscreve no canal com o seu dedinho, claro E é claro que eu vou virar bora pro vídeo que eu não duvido você ficar até o final Vamos achar essa lua do normal e depois a gente pode procurar até o sol Ai, ai, esse Fabnante Fred invadiu Pop Playtime E aí galera, a gente é de dentro do jogo, faz muito tempo que eu não venho jogar Pop Playtime Eu já até coloquei aqui a senha na porta, porque não sabe a senha, né? A senha, acho que todo mundo sabe a senha, galera, desculpa, mas acho que todo mundo sabe a senha Que é verde, rosa, amarelo e laranja, se eu não me engano, eu acho que era isso mesmo E a gente já pegou até a mãozinha dele, tá bom, galera? A mãozinha tá aqui de boa, eu vou até fazer o que pra vocês? Eu vou até correr o máximo possível pra gente não ficar pra trás Olha, eu acho que aqui a lua deveria estar bem aqui na frente Mas se não tiver, quem vai estar aqui vai ser o Huggyug Meu, ó, tô com medo Ai, cadê nele mesmo? Ui, cadê? Faz só um tempo que eu não jogo aqui Eu tô esperando lançarem o capítulo 2 Mas, calma aí, a pergunta que eu tenho que fazer pra vocês é Vocês jogaram o novo... Deixa eu pegar aqui Dá licença, Huggyug Deixa eu pegar essa chave rapidinho Obrigado Vocês jogaram o novo Five Nights at Freddy? Ou vocês gostam e querem que eu também grave, galera? Por favor, comenta pra mim Porque eu vou trazer pra vocês Pra vocês assistirem junto comigo Porque, ó, é sério Todo mundo tá falando que o jogo é assustador Eu tô com um pouco de medo, né? Vai que é assustador mesmo, né? Eu quero saber, galera Por favor, comenta pra mim É sério, eu quero muito saber se vocês querem ou não jogar Quer dizer, assistir, né? Eu jogando o... Ai, Huggyug Você sumiu por quê, galera? Ele sumiu Ferrou, cara Você ferrou, ferrou Tá, se ele sumiu é porque Ele não tá aqui, né? Ele não tá aqui E eu não quero saber onde que você tá Huggyug, meu amigo Por favor, não me mata de coração, tá bom? Ai, galera Eu não sei se você ficou com medo do Huggyug Ou ficou com medo da lua, né? Eu vou chamar ela de lua Porque ela, em inglês, é bom E em português é lua, galera Eu não posso ter nada Ai, galera Mãozinha do Huggyug ali Eu vou correr, vou correr, vou correr Galera, eu vou correr Tudo bom? Abre a porta Ai, eu não tenho medo de passar nesse corredor Vai, corre Corre, feche-fone, galera Ai, cara Corre, corre Ai, corre, corre Galera Vocês já viram aquele vídeo que a gente achou A boneca do Howard City aqui A gente também achou o Thomas Do Howard, o Thomas Dentro desse joguinho aqui E, é claro Comenta aí Qual que você acha que eu devo procurar Você acha que eu devo procurar o Freddy Que, no caso, é um dos novos também, né? O Freddy do Fabianite e Freddy Você acha que ele apareceria aqui? Sei não, hein, galera Não sei não Mas eu sei que a lua Ela apareceu E agora eu tô curioso Pra saber Em qual momento que ela vai aparecer Eu acho que ela vai aparecer No mesmo momento Que o Thomas também apareceu Que é aquele momento Que abre as portas lá no final Opa, dois Deixa eu pegar aqui Dá licença Deixa eu pegar aqui A pediu Obrigado Acho que aqui tem mais um Aqui atrás Deve tá aqui em cima Ótimo, galera Eu sei que o Howard City vai aparecer em cima Eu tô com medo, galera Porque é que todo mundo conhece O Howard City aqui em cima E você sabe que a gente já encontrou ele Com a câmera do drone e tal Muita, muita coisa Ele já até invadiu o Sabe o que, galera? O POU Às três da manhã É sério, o Howard City dá muito medo Calma aí, ó Fala nisso Olha, ele vai estar aí, ó Ai! Tudo bom, Howard City? O que você tá fazendo aqui? Sai! Sai, galera Ó, lembrando Eu tô trazendo vídeo de GTA todos os dias Então eu passo pro canal Todos os dias Tem vídeo no canal Às onze Às quatro da tarde Às celeronhas da tarde também Passa aqui sempre Que tem vídeo novo A gente tá postando muito vídeo De 2022 aí Cheio de novidade E também passa no Instagram Porque eu vou fazer sorteio esse ano Espero que venha muitos sorteios Tá bom, galera? Ai, ai, ai Por favor, gente Você não me assusta, não Ó, cai aqui mãozinha Que eu quero correr rápido Que a gente tá chegando Cada vez mais próximo Da parte da porta, né, galera? É a parte que eu menos gosto Que é a parte que o Hank Vai correr atrás da gente Ó, que isso? Galera, tomei um susto Eu escutei alguma coisa Tras de mim Não, não, não Corre, corre, corre Eu vou escutar alguma coisa Tras de mim E eu fico parado, né? Eu tô maluco Corre, meu budão Você tem que meter o pé aqui Não volta mais aqui, não Isso Vamos aqui Tentar ligar essa máquina O mais rápido possível Porque ninguém me enraça Galera, tá uma chuva aqui De madrugada, uma chuva Ai, galera, bora Bora, bora, bora Uou, começou Ferrou, galera Ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Oi, Lua Tudo bom? Por favor, não me assusta não Porque você sabe que a Lua Naquela parte daquele jogo Ela pega a gente no colo E tem que levar a gente Pra outro lugar Se vocês quiserem Que eu traga o jogo, né? Claro, eu vou trazer pra vocês Então, galera, o jogo Ai, por favor, pessoal Não me assusta não Ai, 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 ai Isso Bora que bora Vamos cair na parte da fábrica Ai, 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 ai Tudo bom, gente? Eu vou ter que subir Essa escada aqui Claro, galera Todo mundo sabe Que o Hank e o Guilher do mal E agora eu só quero subir Será que a A Lua, né? No caso, também é do mal Ai, por que eu tô aqui parado, né, galera? Eu tenho que parar de perder tempo Vamos, vamos Sobe o Felpudo Você tá meio maluco, né? E será que esse vídeo Também vai aparecer junto? Eita, gente Não tô afim de descobrir isso Galera, corre Quase vai vir Será que eu devo Será que eu devo achar A Lua E o Fred Com o Drone, galera? Será que vai ser bom? A Lua A gente sabe que é do mal Mas a Kiss Miss também Será que a gente consegue achar elas E no caso, a Lua E o Sol Com o Drone Na vida real Igual a gente faz com a Kiss Miss Com o Hardly Meu, vai ser assustador Mas eu vou tentar, galera Agora eu vou ativar aqui Essas Essa Essa Fala Essa máquina de fazer O jogo, né? Aí, já ligou? Beleza Joga aqui Liga aqui o botãozinho Acho que já foi, galera Aí Ótimo Ótimo E Ótimo, galera Ligar aqui as últimas máquinas Agora eu vou começar a produção Do brinquedinho E eu queria ver aqui atrás, galera Será que aparece alguma coisa aqui? Calma aí Será que a gente consegue descobrir Alguma coisa aqui embaixo? Calma aí, calma aí Eu tô vendo nada Você tá vendo alguma coisa? Por favor, comenta pra mim Ai, gente Calma aí Tem alguma coisa aqui em casa Tem alguma coisa me chamando Oxi Não foi nada, galera Ah, tá bom Não foi nada Gente Desculpa Eu pensei que tinha Eu pensei que tinha alguma coisa Me chamando aqui Que loucura, né? É o seguinte Acabei de pegar aqui o boneco, né? Tá aqui, ó Peguei ele Acabou de produzir, galera Mas tô com medo agora Porque é o momento Que a gente abre a porta E a gente, tipo Que libera O Hug O Hug aqui pra gente Só que eu acho Que vai ter a lua, galera A lua que é do mal Calma aí Eu vou tentar ir lá Estão lindos Esse barulho, galera Olha o barulho Tô vendo até frente Oh Cadê ela? Ela Que tão rápido Calma aí Ela voltou já Galera Ela voltou Ela sumiu Eu pensei que ela Tá, calma aí Eu tô com medo agora De ir lá E sei lá Eu liberar ela Tá Eu espero que não Se ela Caramba, galera Você viu ela Apareceu aqui Tô com um pouco de medo Tô com um pouco de medo Se eu ir lá E liberar E forra Ah Que que é isso? Sai Sai daqui Meu Que que é isso? Sai doida Eu vou correr, galera Ufa, ufa Ainda bem que não era a lua Porque ele também deve Eu não sei, galera Quem dá mais medo O Raquel ou a lua Não sei, não sei, não sei Só sei que eu vou correr Muito agora Corre, corre 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 Isso, isso Ai, galera Tá maluco Sai Sai daqui Pra cá, pra cá Eu sempre erro Meu Será que doido Maluco Maluco doido Galera Se joga Sai Paca a bunda Se eu me dá mais Nossa Não Ai, caraca Que susto Já voltou aqui No momento exato Que o Raquel soltou Mas agora tô com um pouco de medo Ah, não Eu não vou nem esperar Vou nem esperar Vou olhar pra trás Pra a lua não aparecer E agora Ai Sai Eu prometo, galera Não vou errar agora Eu juro pra vocês, galera Eu acho que eu Eu prometo Eu acho que eu prometo Eu acho Porque eu não sou muito bom Nesse jogo, não Então se eu errar Não é culpa minha, não, galera Nossa, meu Por que eu fiz aquilo? Eu mosquei demais Eu mosquei demais Eu não vou nem parar agora Toma aqui, pra cá Pra cá, pra cá Ai, ele tá vir atrás de mim Eu tô contando Meu Eu vou cair bem do buraco Aqui, isso Cair aqui do buraco Viu como eu tô bom Foi aquela parte que eu errei Caraca, galera O cagão Que eu senti aqui Saindo das minhas pernas Aqui, da minha bosta Oi Vem lá pra cá Ai, sai Sai, sai Isso, ótimo Miserável Vem, vagabundo Ai, galera É sério Ele tá me matando É aqui embaixo, né Eu acho que é aqui A parte de baixo Isso, beleza Ai, ele tá bem atrás de mim Ele tá grudado atrás de mim Eu não posso mostrar, não Sai, sai, sai Sai, galera Abre a porta Vagabundo Sai daqui Vagabundo Corre demais Corre demais Sem parada Não olha pra trás Corre demais Sem parada Não olha pra trás Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Que a gente consegue A gente consegue chegar Até o final Isso Eita Beleza Pega essa caixa Pega essa caixa Puxa, puxa, puxa Sai, Hug Isso Ótimo A gente conseguiu Pessoal Já deixei o Hug Aqui do lado Pra vocês Porque eu tô um pouco De medo Mas é sério Deixa o like Se inscreve no canal E comenta aquele Lemão de que você Viu lá no Começão do vídeo E se você chegou até aqui Eu quero que você Comenta a hashtag Hug Tá bom, galera Só pra me ter certeza Que você chegou mesmo Até o final Porque agora Eu vou postar o vídeo O que eu posso fazer, galera Eu posso ir atrás do sol também Não sei Será que eu jogo Five Nights at Freddy's novo A terceira da manhã Ixi E se ele me ligar E se eu Não, só não Se o Freddy me ligar Melhor não, galera Deixa o like E se inscreve no canal E comendo aí Ai, tudo que eu pedi Agora eu vou tentar Meu, vou tentar jogar GTA V E achar o Five Nights at Freddy's No GTA V E se inscreve no canal